Hoje na entrevista eu converso sobre o tema do momento, para quem gosta e para quem não gosta, que é a Copa do Mundo de Futebol. E para isso, nosso convidado é o professor do Departamento de Estatística da UFSCar, Márcio Alves Diniz, que é idealizador da plataforma FIFA Experts, que envolve os internautas em previsões sobre os jogos da Copa 2018, com o objetivo principal de disseminar o conceito de probabilidade e outras técnicas estatísticas. Professor Márcio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Demorou para a gente poder ter essa conversa, mas é uma satisfação que a gente possa contar com a sua presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Daqui a pouco a gente vai descrever um pouco mais o FIFA Experts, como funciona, mas queria que você começasse apresentando por que criou essa plataforma, qual foi a motivação, qual que é a história, e até a gente chegar a esse site agora na Copa 2018. Sim. Bom, eu sou professor aqui do Departamento de Estatística da UFSCar desde 2009, e eu tive um colega no doutorado que mantém uma página até hoje, que é o Chance de Gol, que existe já desde 1999, onde ele publica previsões probabilísticas para jogos de futebol do Campeonato Brasileiro e hoje de vários outros campeonatos, e da Copa do Mundo também. Existe um outro site, que é o Previsão Esportiva, mantido por um colega aqui do Departamento de Estatística da UFSCar, que é o professor Luiz Ernesto, e que existe já também desde 2006, que publica também previsões para jogos de futebol, principalmente para a Copa do Mundo, e para outros campeonatos. No Chance de Gol, que eu consultava eventualmente, porque eu gosto de futebol, enfim, e também de probabilidade, eu via os comentários das pessoas, esses comentários de Facebook, de redes sociais, etc., e muitas vezes eu ficava chateado com os comentários, não só porque muitas vezes eles eram pessoais, até ofensas pessoais ao Marcelo, que é esse meu colega, porque no Brasil, se você ofender a família de alguém, não tem problema. Agora, se você disser que o time de alguém tem pouca probabilidade de ganhar o campeonato, isso é passível de ameaça de morte. Exatamente. E isso mostrava a ignorância das pessoas sobre o que ele estava fazendo, ou sobre o que ele faz. Então, uma das motivações foi fazer o site com o objetivo de educar as pessoas mesmo, ou de fazer as pessoas pensarem sobre probabilidade de uma maneira que normalmente elas não pensam. Então, esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo, ele é acadêmico, então, depois da Copa do Mundo, esses palpites das pessoas vão ficar armazenados lá no banco de dados e a gente vai poder usar técnicas estatísticas para analisar esses palpites. Relacionado a esse objetivo didático, a gente colocou lá no nosso site, o fifaexpert.com, que as pessoas vão poder competir contra esses modelos, tanto a previsão esportiva quanto o chance de gol. porque se as pessoas reclamam tanto sobre as previsões que esses modelos publicam, elas têm a chance agora de mostrar que elas podem dar previsões melhores, porque as previsões são pontuadas, depois que o jogo acontece, você recebe uma pontuação para a previsão que você deu. E elas vão perceber que não é tão fácil assim ganhar de um modelo matemático. O modelo tem limitações, como todo modelo científico, e eu acredito que pessoas podem ganhar do modelo, ter previsões melhores do que o modelo no longo prazo, mas não é uma tarefa fácil. Então, eu diria que essas foram as duas principais motivações para fazer o projeto. Queria que se descrevesse um pouco, levando em consideração justamente isso. Eu acho que é mais comum a gente pensar em sites como o Previsão Esportiva, que tem esses modelos matemáticos e que falam, inclusive, olha, o resultado provavelmente vai ser esse e tal. No FIFA Experts, as pessoas não falam, olha, o resultado da partida vai ser esse, 3x1, mas elas falam em termos justamente de probabilidade de um time ou de outro vencer ou de dar empate, né? Sim. Existe uma diferença entre esse bolão que a gente está acostumado, onde as pessoas colocam o placar, e o palpite que a gente está pedindo lá no FIFA Experts. O bolão usual, a pessoa, ela pensa em todos os placares possíveis e ela escolhe aquele que ela acha mais provável. Mas quando você coloca lá 3x1, você não coloca do lado com probabilidade tal. Vai ser isso, né? Então, é como se fosse uma predição, não é uma previsão. Então, existe uma confusão muito grande entre as pessoas que não são do meio que costumam tomar previsões como predições. Então, quem faz predição é o guru, é o cara que tem bola de cristal, né? Ele diz, olha, o avião X vai cair amanhã em tal horário. Ele quer dizer, ele deu a probabilidade que é 100%. Com certeza, aquilo vai acontecer. Daquele evento específico. Exato. E quando você coloca lá 3x1, se você não coloca nenhuma probabilidade do lado, você está dizendo, olha, isso aqui vai acontecer. Então, isso é uma predição. É parecido com a nossa loteira esportiva, né? Onde você tem os dois times também, e você marca, olha, vai ganhar o time A, vai ganhar o time B, ou vai dar empate. Você faz um xizinho lá. Então, você está cravando aquele resultado. E no mundo real não é assim, né? No mundo real a gente pesa as coisas. Então, quando você diz, por exemplo, um jogo que já aconteceu, né? É Bélgica contra Panamá. Ah, a Bélgica vai ganhar. Sim, o que você está querendo dizer com isso? Que a Bélgica é favorita, sem dúvida. A Bélgica tem maior probabilidade de ganhar o jogo do que o Panamá. Tá, mas quanto é isso? Então, isso obriga a pessoa a parar, pensar sobre o jogo, pensar sobre os times, pensar sobre a competição, que é a Copa do Mundo, e, eventualmente, quantificar essa opinião dela. Então, a gente faz isso diariamente nos nossos assuntos mais corriqueiros ou mais importantes. E a gente usa para isso probabilidade. Mas as pessoas não se dão conta disso. Então, por ser um assunto tão importante, eu acho que o palpite, como a gente pede, em termos de probabilidade, ele é muito mais educativo e vai ajudar muito mais as pessoas a pensarem sobre o assunto do que simplesmente colocar o placar. Então, é uma brincadeira? Sim, você pode dizer que é uma brincadeira. Mas tem brincadeiras mais sérias do que outras. Ou tem brincadeiras que ensinam mais coisas importantes do que outras. Sobre probabilidade e estatística, muitas vezes, como você estava falando, as pessoas têm uma confusão. Até a própria imprensa, já que nosso assunto aqui envolve futebol, eles falam assim, as estatísticas do jogo, dando lá que chutou 10 bolas, etc. Isso não é uma estatística, isso foi um fato que aconteceu. Chutou X bolas, defendeu tanto. Então, há uma confusão. E as pessoas também confundem que, muitas vezes, a probabilidade está associada justamente com a incerteza que a gente tem de conseguir. Então, por exemplo, o jogo da Espanha e Portugal foi 3x3. Aos 40 minutos do segundo tempo, o Cristiano Ronaldo acertou uma falta perfeita, indefensável para o goleiro. Quantas faltas ele já acertou, etc. Ele acertou muitas. Mas, com certeza, ele errou muito mais chutes daquele do que ele fez gols daquela forma. E o próprio fato, uma pequena perturbaçãozinha ali na bola faria com que a bola não chegasse ali naquele momento, etc. Então, as pessoas, muitas vezes, não percebem que, quando a gente está trabalhando com essas probabilidades, ela envolve, muitas vezes, porque o problema é muito complexo. Por exemplo, se a gente fosse descrever fisicamente aquele chute do Cristiano Ronaldo, ou seja, é muito difícil, porque depender do jeito que ele bateu na bola, a altura da grama, o vento, o quanto que o Piquet pulou e não alcançou a bola, várias coisas. Ou seja, é um problema intratável do ponto de vista da precisão. Mas, do ponto de vista da probabilidade, você sabe, olha, o Cristiano Ronaldo, sei lá, tem um acerto de 10%, 20%, não tenho ideia, né? Para cravar um resultado. Agora, por exemplo, o resultado 3x3, como Espanha e Portugal, acho que foi um resultado que pouca gente cravou no seu site. Então, no nosso caso, a gente não tem esse problema, porque a gente vai quantificar a sua probabilidade de empate, né? Então, você vai colocar lá quantos por cento você acha que... Empataria, né? Que empataria. E é bem provável que aquele jogo empatasse, ele tinha uma chance... E você tem até meia hora antes do jogo para mexer na sua probabilidade. Então, quando o jogo começa, aquele jogo não está mais ali disponível para você alterar a sua probabilidade. Então, certamente, algumas pessoas colocaram alguma probabilidade para empate, como eu coloquei. Outras pessoas, não. Outras pessoas pensam, por exemplo, nos Jogos do Brasil, principalmente. Nós, brasileiros, costumamos ser otimistas com relação à seleção brasileira e colocam lá, não, 100% de vitória para o Brasil, zero para empate e zero para a Suíça, no caso. E quebraram a cara. O oponente. Então, eu tive, por exemplo, colegas, professores do departamento que fizeram isso, né? E, tudo bem, se você acerta, se o Brasil, de fato, ganha, você ganha a pontuação máxima, que a pontuação dos palpites varia entre zero e 100. Então, você ganha a pontuação máxima. Mas, se você conhece um pouco de futebol ou um pouco de probabilidade, você não vai fazer isso. porque probabilidade de zero é para eventos impossíveis. Probabilidade de 100% é para eventos que você tem certeza. As pessoas tinham certeza. Pois é, esse é o problema. Mas, isso tudo é muito interessante porque já começa a entrar nessa seara do que significa probabilidade, né? Porque a gente pode estudar a probabilidade matematicamente, como a matemática pura, por exemplo, estuda geometria, geometria plana, por exemplo, de maneira axiomática e você pode tentar fazer uma relação da geometria plana com o mundo real e aplicar a geometria plana ao mundo real. E, de fato, tem várias aplicações e deu vários resultados. Da mesma forma, a gente, existe uma formulação axiomática da probabilidade que você não precisa interpretar o que significa ou o que não significam esses axiomas. Agora, o que significa probabilidade quando você passa para problemas aplicados da vida real? Você vai dizer, bom, é a medida de confiança de alguém em um determinado evento aleatório, como você disse, né? Então, o evento aleatório, no caso, é o jogo. Então, se é a sua medida de probabilidade, eu tenho a minha, ela tem a dela e cada um tem a sua. Então, a probabilidade vai ser considerada subjetiva, quer dizer, depende do sujeito que está informando e não do objeto, que, no caso, é o jogo. Uma outra linha vai dizer, não, probabilidade é objetiva, quer dizer, ela não depende de quem dá a probabilidade, depende do objeto. Então, o jogo Portugal contra a Espanha tem uma e só uma probabilidade da Espanha ganhar, de terminar empatado e de Portugal ganhar. Essas duas, basicamente, existem outras, intermediárias, enfim, mas essas duas interpretações do significado de probabilidade, elas disputam aí na literatura da estatística, desde o começo do século passado e talvez até antes, quem está certo e quem não está. É quando você pensa numa partida de futebol, tem 22 jogadores, o árbitro, no caso do jogo do Brasil, que pegou muito, que estão falando que o árbitro interferiu no resultado, ou seja, tem 22 jogadores, mais o árbitro, etc. e tudo aquilo em volta, é difícil imaginar que a probabilidade seja única, pelo menos do meu ponto de vista. E mesmo, bom, eu já estou mostrando o meu viés aqui, mas se você disser assim, não, mas a probabilidade de você obter cara numa moeda é meio, isso com certeza. Bom, mas por que? Eu vou dar duas vezes a moeda, ver se dá duas vezes. Mas por que é meio? Não, porque os lançamentos são sempre iguais. Não, não são sempre iguais. A gente pensa que eles são iguais, mas eles não são iguais. Se nós tivéssemos condições de saber todos os, a maneira como a pessoa coloca a moeda no dedo e a força que ela aplica na moeda, a gente vai ver que são eventos distintos. Mesmo no tempo, eles estão em momentos diferentes, então, não são, são eventos únicos. Então, por que você vai dar a mesma probabilidade para dois eventos únicos? Ah, não, porque são, as pessoas têm várias justificativas, porque a moeda é simétrica. Bom, tudo bem, a moeda é simétrica. E você pode dizer, todo mundo concorda, que é meio. Então, tudo bem, todo mundo, na sua subjetividade, você está dizendo que existe um consenso, mas é diferente de dizer que é do objeto. É, você só vai verificar isso quando fizer centenas, milhares de lançamentos, você vai ver que vai convergindo. Mas mesmo assim, depois, o milésimo primeiro, ele vai ser diferente dos outros mil, enfim, então, é uma discussão bastante longa e ampla e filosófica até. Exato. Aproveitando que a gente falou do lançamento da moeda, na justificativa da plataforma, também se coloca, aí pensando na parte didática que você colocou, inclusive pensando no ensino médio, na escola mesmo, que os exemplos que são usados em geral para ensinar ou para tratar desse conceito de probabilidade, um deles muito comum é justamente a moeda e que teriam um efeito diferente, exige menos ou exige outra, deixa de exigir, por exemplo, criatividade ou inteligência que fazer previsões e trabalhar com a probabilidade para um jogo de futebol exige. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, geralmente, esses livros que introduzem o assunto, principalmente para ensino médio, mas mesmo na universidade, quando a gente vai introduzir probabilidade, os principais livros, eles tomam essa abordagem. que é usar cálculo combinatório. Então, eles consideram todas as situações possíveis de um determinado evento como se fossem igualmente prováveis. E aí, você vai usar cálculo combinatório para calcular a probabilidade de algum evento. Ou ela se chama da moeda ou andar do bêbado. Tem o dado também, tem o baralho. Então, tem várias situações em que isso pode acontecer. Isso tem o seu valor. Então, cálculo combinatório é uma coisa que tem o seu valor dentro da matemática. e até em outras áreas, como na computação, na física, eu não estou negando isso. Mas, no caso do ensino de probabilidades, se você começa por aí, o aluno, muitas vezes, ele sai com a impressão de que probabilidade é só isso, é cálculo combinatório. E aí, quando você propõe para ele uma outra situação muito mais próxima da vida real, ou de problemas aplicados na vida real, onde você vai ter situações muito provavelmente que não são igualmente prováveis, ele fica sem chão. Então, eu dou um exemplo para os alunos para que eu ensino probabilidade, ou introdução à probabilidade. Então, tá bom, uma outra justificativa da moeda é que as pessoas dizem, não, mas você tem duas alternativas. Então, uma deve acontecer, deve ser meio. eu falo, tá bom, então eu vou falar para você, olha, qual a probabilidade de hoje, à meia-noite, você estar vivo? Só tem duas possibilidades, ou você vai estar vivo ou você vai estar morto. Eu espero que não seja 50%. A probabilidade de você estar morto hoje à meia-noite. Então, quando você passa para essas situações onde a pessoa precisa parar, pensar, e dar a opinião dela, esse tipo de exercício é muito mais útil em termos didáticos e pedagógicos do que esses exemplos que envolvem cálculo combinatório. E, no início, você colocava também que além desse objetivo didático, há um objetivo de coleta de dados e que pesquisas vão ser realizadas depois a partir desses dados. Que pesquisas são essas? Quais são as questões que estão por trás dessas pesquisas? É, isso tem a ver também com, um pouco com a origem, né, desse tipo de pesquisa que a gente está realizando que eu não fui o primeiro a pensar nisso, então, um outro pesquisador já pensou sobre esse tipo de aposta ou de opinião se você quiser para jogos de futebol e ele já colocou diversas questões que a gente poderia parar para pensar sobre os melhores previsores, por exemplo, né, como é que eles conseguiram fazer isso? Então, será que eles usaram alguma estratégia? Será que essa estratégia eu consigo usar ou aplicar para outros esportes, para outros campeonatos? E aí, eventualmente, sim, extrapolar para outras situações mais sérias, obviamente, do que eventos esportivos, né, como acontece na medicina, na economia, na física, na construção civil, enfim, qualquer outra situação da vida real onde as pessoas usam probabilidade, será que essas estratégias, essas estratégias, elas podem ser generalizadas? Então, uma das coisas que a gente vai tentar fazer é usar técnicas estatísticas aí mais avançadas para identificar esses padrões e, eventualmente, até conversar com alguns desses previsores que a gente conhece algumas das pessoas que estão lá participando e perguntar para elas, olha, que estratégia você usou? Eu mesmo conheço algumas estratégias que as pessoas estão usando e que estão saindo muito bem. Então, depois a gente pode ver se essas estratégias extrapoladas para outras áreas têm bons resultados também. É, o caso dos palpites, que as pessoas dão, como se fala, são palpites muito subjetivos, mas elas carregam uma percepção, um conhecimento, como a gente pode dizer? É, tácito sobre isso, ou seja, quem está apostando. É claro, quando alguém fala assim, ah, o meu time vai ganhar, eu coloco lá 100%, etc., não precisa ser só a seleção brasileira, se for aplicar isso para o campeonato brasileiro, vai ser assim. Vai acontecer parecendo. Exatamente, talvez tenha lá um certo predomínio para Corinthians, Flamengo e São Paulo, porque eles têm os três maiores torcidas. As pessoas vão sempre apostar nos seus times sem olhar o que de fato ocorre, né? Em particular, eu acho que o futebol é bastante interessante para isso, porque o futebol é talvez um desses esportes talvez mais imprevisíveis, se a gente for ver, né? Quando a gente pensa em uma partida de vôlei, por exemplo, se um time é muito melhor que o outro, ele fatalmente ganha, porque são muitos pontos, ou basquete, são muitos pontos, né? Então, futebol é um único evento, um lance, perde, né? Argentina e Islândia, quantas pessoas puseram probabilidade que a Islândia ganhava da Argentina, né? Só para aquele que não gosta muito da Argentina, né? Exatamente. Exatamente. Não havia uma justificativa técnica, né? Para você pensar, dado os dois times, né? Então, acho que esse perfil que você está levantando é um perfil bastante interessante. E como você falou, a gente tem opinião para tanta coisa, né? Para isso, poderia assimilar, por exemplo, fazer para a eleição de presidente, as pessoas podem escolher aquele que ela gosta mais. Qual a probabilidade de tal candidato ser eleito presidente? Que é diferente daquela, acho que talvez seria interessante falar diferente daquela pesquisa, né? De opinião. De opinião, né? Qual que a diferença seria dessa pesquisa de opinião e isso que você está fazendo? Elas estão bem relacionadas. Só uma coisa que você falou que eu achei interessante sobre o palpite, né? Que as pessoas estão colocando as probabilidades como palpites. E de fato, eles são palpites, né? Uma vez eu lembro que explicando esse ponto de vista subjetivo ou considerando a probabilidade como algo subjetivo para uma pessoa que não era da área, ela disse, não, mas espera aí. Então, você está me dizendo que é só um chute? Eu falei, isso. É um chute. É exatamente isso. Mas tem regras. Então, não é um chute assim qualquer. Ele tem regras que são as regras do cálculo de probabilidades. E essas regras você vai aprender também se você estudar a probabilidade do ponto de vista axiomático, sem interpretação nenhuma. Então, tem que seguir essas regras. Quando você relaciona, por exemplo, isso com apostas ou opiniões de pessoas, obviamente que as pessoas apostam de acordo com a probabilidade que elas têm. Então, se elas vão apostar, por exemplo, em quem vai ser o próximo presidente, a não ser que ela queira perder dinheiro, ela vai apostar de acordo com as probabilidades que ela considera para essas pessoas serem eleitas ou não. Então, existe uma relação, sem dúvida, entre mercado de apostas para qualquer coisa e a probabilidade daquele evento acontecer. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, na verdade, é isso, investigar isso, se existe essa relação. Porque hoje em dia você pode entrar na internet e existem lá as probabilidades para um determinado time ganhar ou perder ou empatar. Então, a gente vai tentar verificar isso também. a gente está guardando esses dados para fazer, investigar essa hipótese também. E essa questão da diferença entre uma pesquisa de opinião e o chute, acho que é importante e é uma forma das pessoas entenderem também diferentes usos da estatística. A Dilson antes colocava como a própria mídia usa, às vezes, o termo estatística equivocadamente, né? A pesquisa de opinião é uma amostra daquela população inteira que vai votar e uma pessoa que eventualmente vai apostar ou que vai dar as probabilidades para quem vai ser eleito presidente, ela pode usar a amostra como meio para melhorar ou para atualizar as previsões que ela tem a priori. Então, isso ela pode fazer também com as estatísticas do jogo. Então, olha, um time deu muito mais chutes a gol do que outro. Olha, então, de fato, eu acho que no próximo jogo esse time aqui vai bem mais forte do que esse. Para ganhar o jogo precisa chutar do gol, certo? É o mínimo que você tem que saber sobre o futebol, mas no Brasil a grande maioria das pessoas sabe disso. Então, por exemplo, eu tenho uma prima que está participando lá da brincadeira e ele está indo muito bem e ela é arquiteta. Então, ela não acompanha futebol diariamente e a área profissional dela não está relacionada diretamente com estatística. Mas, enfim, eu vou conversar com ela depois, mas eu a conheço e sei que ela tem uma capacidade analítica grande e ela está aprendendo com o passar do campeonato a dar os palpites e a pensar em cada time e assim por diante. Então, ver que isso não está relacionado necessariamente com o fato da pessoa gostar de futebol ou de probabilidade. É, o fato, por exemplo, que a gente tem lá a Alemanha perdeu o primeiro jogo a gente perdeu o primeiro jogo o próximo jogo o meu palpite seria dificilmente eles vão perder porque eles há uma necessidade há uma pressão então vai mudar então a condição inicial mudou, né? Uma coisa é fazer os palpites antes disso então como já teve um evento derrota para a Islândia e derrota para o México isso vai gerar ou seja, mudou as condições de contorno ou seja, eles têm que ganhar o próximo jogo e provavelmente vão ganhar se eu for colocar meu palpite eu não vou colocar 100% mas eu acho que 80% cada um deles vai ter chance de ganhar porque eles estão motivados para isso. Exato, no nosso jargão esse primeiro jogo é a amostra. Isso. Então já tem uma amostra da Argentina já tem uma amostra da Alemanha e de outros times então eu posso usar essa amostra agora para atualizar minhas probabilidades dali para frente. Então em vez de diminuir o fato de ter um resultado negativo, não, eu acho que ao contrário aumenta a chance de ter um resultado positivo na sequência. Pode ser, depende de cada um exatamente. Nosso tempo está acabando eu queria depois ainda vou te fazer mais uma pergunta mas quem se interessou ainda dá para participar dá para a partir de agora começar a fazer as previsões no site? Sim, você pode entrar lá no fifaexperts.com no canto direito superior da tela tem um link para você se registrar você pode fazer isso com conta do Google ou do Facebook isso é gratuito e você pode criar ligas então para competir com seus amigos então mesmo que você vá começar agora você não vai ter nenhum ponto mas se você começar com um grupo de amigos todos vão ter zero ponto e vocês podem fazer os palpites daqui para frente e aí a pontuação vai ser considerada daqui para frente você pode ver com seus amigos quem é o melhor previsor daqui para frente então não há impedimento nenhum. eu não poderia encerrar sem perguntar os seus palpites a gente está gravando na quinta antes do jogo do Brasil então na sexta perguntar em termos de probabilidade a probabilidade da gente finalmente ganhar esse jogo e a probabilidade do Brasil de ganhar a copa também olha eu tenho eu tenho os meus palpites né e eu tenho também como eu sou obrigado a colocar os palpites ou as previsões desses modelos que eu comentei com vocês eu tenho que entrar no site eu tenho que olhar então em geral eu sou mais pessimista do que a média com relação à seleção brasileira né então se você for perguntar o meu palpite pessoal sem dúvida eu coloquei o Brasil como favorito no jogo contra a Costa Rica que é o próximo jogo mas na minha opinião o Brasil não ganha a copa mas é uma opinião pelo que eu estou vendo do futebol dos outros times do futebol do Brasil os modelos eles consideravam antes da primeira rodada o Brasil como um dos favoritos para ganhar a copa né mas o previsão esportiva ele considerava uma final Brasil e Alemanha a Alemanha ganhava em termos de probabilidade não significa que isso vai acontecer por favor né senão você vai ter problemas exatamente também o chance de gol o chance de gol não o chance de gol considerava o Brasil como a maior probabilidade de ser campeão e tem um outro modelo mantido por uma pessoa de fora do Brasil que considerava também Brasil e Alemanha os favoritos e a Alemanha com maior probabilidade de ser campeão aí a gente vai ter que esperar para ver o que acontece é como na copa anterior acho que dificilmente algum modelo previa um 7 a 1 né Brasil e Alemanha acho que a probabilidade disso acontecer ninguém pensava seja modelo ou seja de palpite mas aconteceu sem dúvida bom a gente vai esperar queria agradecer muito parabenizar pelo trabalho e que a gente tenha várias outras oportunidades aí de conversar não só sobre probabilidade mas tantas outras coisas que a gente pode falar na estatística muito obrigada professor eu que agradeço pelo convite mais uma vez eu conversei com Márcio Alves Diniz que é professor do departamento de estatística da UFSCar SPA IDEA agora fica por aqui a gente volta na próxima terça-feira às 8 horas da noite para o último programa dessa temporada do primeiro semestre aí de 2018 enquanto isso você pode acompanhar o Lab no Facebook no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail no clicsciencia arroba ofscar.br muito boa noite boa noite a todos boa noite Tchau 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 Tchau